Música Oi gente, bom dia, boa noite, boa tarde Tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 26 de agosto de 2018 Eu vim falar pra vocês aqui no começo do vídeo Deixar o like no blog e ir pra live Se inscrever aqui no canal, compartilhar o canal no whatsapp Que tem como, tá? Você copiar o link e enviar no whatsapp, tá bom amiga? E comentar bastante Quero falar aqui também pra vocês e no canal Nos canais das minhas duas parcerias Que é a Receita da Flávia e Maira Macedo Ajudar as duas, gente, chegar nos 200 inscritos Eu creio que vocês vão lá, vocês são maravilhosos Como sempre, vocês arrasam em tudo, né? Então vão lá no canal de receita E outro canal é de receita também, mas é de vlog O canal da Maira Macedo é um canal de vlog e receita E o canal da Receita da Flávia é um canal só de receita mesmo Que você pode aprender lá a culinária que ela ensina, tá bom? E quero falar uma coisa pra vocês Gente, tô tão feliz por isso Muito feliz A Letícia Lima é uma menina da minha cidade, né? Bom, há uns tempos atrás ela me encontrou na igreja Quase um ano e meio lá atrás, assim Falou que assistia meus vídeos, sabe? Eu nem imaginava que alguém na minha igreja assistia meu vídeo da minha cidade, entendeu? E eu fiquei muito feliz, sabe? Ai, gente, tá muito frio E eu fiquei muito feliz Tá? Passou o tempo Aí esse tempinho ela falou Ai, Rafa, eu tô fazendo vídeo no YouTube e tal Eu falei, não acredito, gente Era o meu sonho, alguém na minha cidade fazer vídeo no YouTube Vocês não estão entendendo? Aí eu falei, não, meu Deus do céu, pra já Então, assim A gente ficou amiga, né? Aí eu tô indicando esse canal da minha amiga pra vocês Ela mora aqui em Tamarano mesmo E ela vai em Londrina também Na casa, assim, é Mora parente dela lá, né? Aí ela vai no mercado Tem vídeo no canal dela que ela foi no mercado Tem vídeo no canal dela de faxina O link do canal dela tá aqui embaixo Vão lá, gente, se inscrever no canal dela E me falar, vim pela Rafa Eu vou deixar um vídeo disponível aqui pra vocês clicarem direto lá, tá bom? Conto muito com a ajuda de vocês E tem um vlog que ela gravou pro meu canal aqui, né? De faxina Eu não sei se eu já tenho colocado Eu não sei se eu acho que ainda não Mas vai lá, gente Tô muito feliz por ela Ai amiga, você vai crescer muito no YouTube Vamos ser firme e forte, tá? É, dou muito apoio pra ela, tá, gente? Tenho muito apoio mesmo Porque assim, é uma... É uma raridade alguém da cidade mesmo, sabe? Até conheci uma menina que fazia, né? Acho que ela faz lá de vez em quando, sabe? Muito difícil ela fazer vídeo Mas é necessário estar morando aqui Mas é isso, gente Olha, gente, como tá o sol lindo Tá lindo, né? Olha o céu Lindo, lindo, lindo Eu vou lavar essa loucinha aqui, ó Fazer mamadeirinha Opa Da Maria Né? Não aqui Eu vou fazer... Eu sempre faço de manhã, gente É... Nessa mamadeira O mamar dela, tá? Porque sempre tem uma suja da noite Eu coloco esse aqui porque eu perdi Eu perdi o... A tampinha desse, tá? Daí eu coloco assim, ó Pra não passar nada de noite, entendeu? Meu café da manhã foi esse aqui, ó Desmaguinha, Nescau Somente Aí tá essa vela, baguncinha Esse mamolado da minha sogra, gente, ó Orgânico Não tem veneno, nada Só tem fumaça poluída, né? Que é do ar mesmo Só isso Ai, gente, tô assistindo o vídeo dela Quer ver, ó A Letícia ali mesmo é essa aqui, ó E é isso, gente Ficou bem lindinha Eu já coloquei até roupa pra lavar Essa aqui, ó Esse vídeo que eu coloco no meu canal Mas agora Eu vou pôr o vídeo Carregou já o vídeo dela Eu vou pôr no meu canal Pra vocês conhecerem um pouquinho Da rotina dela Gente, olha a situação do meu cabelo Ah, vocês vão falar Rafa, você não ia no salão? Gente, eu não fui Porque Não deu certo Uma que no outro dia Caiu chuva, né? Chuva, chuva, chuva É, deixa eu ver Sábado Ah, não No sábado amanheceu Nublado Mas Aí depois Começar O frio Eu começo Chupar cana Vocês não estão entendendo Eu nem vou levantando Mas é isso, gente Eu vou no curso de jovem Levar a Maria Eu vou no curso de jovem Levar a Maria Agora é 8 e 19 Tem que andar logo Tem que arrumar a casa Depois eu vou na minha sogra Almoçar Ela vai assar frango E vou mostrar pra vocês Churrasquinho de frango Tá bom? E é isso Eu vou parar de falar Porque senão Gente, eu estou chupando cana Por causa do frio, tá? Eu sou alérgico ao frio Tenho muita alergia ao frio Tá bom? Deixa o like, beleza? Vai lá no canal da Letícia Da Receita da Flávia E da Baira Macedo Os 3 canais Vocês precisam conhecer Vocês não estão entendendo Que canais top São esses 3, tá bom? É, eu só tenho que pegar fogo Pegou fogo Pegou nada Olha, o bolo está com frio Papai, está com frio E eu também Estou com muito frio Eu também não Está assim, neném Acha E essa botona aí? Deixa eu ver Tem que mostrar essa botona Vem mostrar essa botona Vamos, Carlos Ah, essa mamãe consegue andar A outra do seu pai Estava agora muito grande Mas Segurei Essa aqui é para mulher É, agora Segurei Quanto? Segurei Segura Segura É Deixa eu filmar Segura O que é o bolo? Ah, mas está barato Porque é nova Para de 4 mil Me ajudaria Para comprar ela E colocar a cadeirinha, né? Aqui, ó É, né? É, né? É, né? É, é original Também Mas a Maria na cadeirinha vai embora Você, mãe Como? Está gostoso? Vamos derrubar as mãos Vamos mandar lá fora, então Cuidado Tu vai Um está montado Um está montado Ei, meu Deus Soltinho Não tem juízo Esse meu tio Não tem juízo Não Gente, criança Tudo andando de bike, ó Esse tio não tem juízo Enfio Tadinho Mas eles estão gostando Ó, a Bela A Bela sumiu A Bela esqueceu de nós Esqueceu que nós existe A Bia Ó, Bia Esqueceu que nós existe Segura aí, urso Cuidado, Carlos, ó Tá segurando só aí, ó Tadinho dele Segura a bunda dele A bunda dele, ó A bunda dele está caindo aqui, ó Ih, que nossa Alô, Bela Oi Está com gripe? Uhum Eita, o urso Ele está caindo aqui Arruma ele aqui Arruma ele Tem que arrumar ele Não, é que ele está Tão com medo Então Tadinho 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 Acho que o chão Não está quente Tadinho Não, não está quente O chão está friozinho Eu estou acostumado A minha pedra lá na casa da avó Dá uma caixinha Gente, quando o frio vem assim com tudo Minha rinite ataca Então se eu tiver com um olhar meio assim, ó Espirrei sei lá quantas vezes Não sei quantas vezes eu espirrei Então eu cheguei em casa já, ó Falei para vocês que minha sogra ia fazer frango assado, né Tipo, carne assado assim de frango Na churrasqueira Não, gente, entendi errado Foi no forno De fogal mesmo, normal Mas ficou uma delícia, vocês viram? Que delícia, né? Então é isso, gente Agora eu vou sentar aqui Maria vai ver o desenho E já que eu volto Vou dar banho na Maria Acabei de tomar banho Povo E... Gente, está tão frio Frio, frio Está aquele dia gostoso Uma delícia Para ficar debaixo coberto, sabe? Eu vou colocar minha toalha aqui Depois eu vou pôr ela lá fora Estendida Na... Na área No varal, né? Na área No varal Na área não tem como estender, né, gente? Tem, né? Mas eu vou colocar no chão Não dá, né? E eu vou arrumar a banheira Espera aí Pô, vocês estão me vendo? Vou arrumar a banheira da Maria O banho dela Ixi, estou enganhada Gosto sempre de... Olha as duas barbas dela Vou colocar água na banheira Eu não quero ver meu pé aqui Estou me vendo E... Deixa eu ver aqui Ai, gente, está tudo inundado Espera aí Está tudo inundado aqui Estou no meio de um rio Para tomar banho eu espati tudo a água para todo lado Eu vou fazer vitamina Eu vou fazer banana E... Leite ninho Leite normal de vaca Açúcar Ei É isso Vou fazer Espera aí, gente Já deixou uma... Ui! Ui! Aparece o banheiro aqui Porque senão eu não vou manhar minha meia Eu não quero manhar meia Não quero trocar de meia Não, estou muito frio E eu, aliás, acho que nem tem outra meia limpo aqui Ó Deixa eu... Deixa eu mostrar Boneca Boneca Veio tipo... Ai, está o meu boneco Desculpa se eu for barulhar aqui Mas é o uso que tem Agora As partes da máquina aqui Eu vou usar Esse shampoo, ó Cor de rosa É da Joco O padre tirou aqui, ó E o seu bonitinho E é isso Já me volto Espera aí Estou aqui Dando banho na Maria Ih, gente Hora do banho Ela ama Porque ela gosta de trazer brinquedinhos Sabe? Essas coisinhas Pro banho E é uma hora bem relaxante Gostoso Aí eu coloco o primeiro O shampoozinho na cabeça dela Ó Lava o primeiro A cabeça dela com o shampoozinho Eu gostei de lavar a cabeça primeiro Como vocês fazem aí Com o uso do beijo Cada mãe tem um jeitinho, né? Profissional Especial Filho, cuidado, amor Lava o cabelinho Lava os cabelos Vai, cheio de espuma Seus cabelos Eu a deixo bem cheio de espuma Sabe por que, povo? Só sai bem sujeirinha Suorzinho, sabe? Porque na verdade Nem é sujeira, né? Suor Cuidado, filho E ó Peraí, gente Deixa eu só secar a minha mão Ó Fica bem cheio de espuminha assim Lava o pelo, Maria Fica bem cheio de espuminha, ó Eu gosto de deixar assim Aí depois Epa Eu venho lavando o corpinho Tá? Aí lavando Mãe Oi Papai, já vem? Papai Já vem? Fazer uma mamada Maria gostosa É muito importante, gente Lavar o cabelo do seu bebê E o papai Com as pontinhas do dedo, sabe? Fazendo massageando Bem gostosinho Bem devagarzinho Nada com a unha estregando Que machuca, né? Mas é isso Agora vou enxaguar a cabelinha dela E vou começar a lavar o corpinho dela Pés, as mãos Essas coisinhas Banho tomado Gente do céu Muito frio Maria, vamos Ui Porque a Maria É peso da bexiga Ai Vamos aí Esse é o doido Ah é? Você ralou o dedinho? Ai Chegamos Agora Peraí, gente Deixa eu deitar a Maria aqui Vai Maria, deita Deixa eu pegar uma coberta Pode deitar Que eu peguei uma coberta Peraí, gente Vou pegar uma cobertinha aqui Que tá muito frio Tadinha Gente A pior parte de um De um filho no frio É banho, né? Porque a Maria É mesmo lá de frio Quer dizer Eu não deixo passar frio, né? Mas assim Mesmo assim A gente fica frio, né? Ó Vou vestir Essa calça nela, ó Essa meia de lã Essa brusinha fininha, ó E essa brusinha de lã Gostosinha Gostosinha Por frio Vou trocar ela aqui Já que eu volto Terminando de pôr roupinha nela Ainda bem, né, gente? Porque Tá muito frio Eu tô assim, né? Quente já Porque Tomei banho Tô mexendo com ela Por isso Opa Opa Mas Tá muito friozinho, hein? Ela tá vendo a historinha da De uma Acho que é branca de neve Eu não sei que história que é A historinha da fada, eu acho Na Maria Eu vou Secar bem o cabelinho dela É bom secar com secador, né? Mas eu não tenho secador Porque vocês vão falar no comentário Seca com secador É só secar bem com a toalha Assim, ó Tá vendo? Bem devagarzinho Sem Coisar o cabelo É... Machucar o cabelo também, né? Escregar muito Acho que chega até a queimar o cabelo Tem que ser bem devagarzinho Com delicadeira Agora eu vou fazer mamar Vitamina, ó Tô com fome, ó também Olha que estou chupando nesse frio, gente Sorvete Divinha quem pediu? A Maria Criança pede, né? Eu nem fui comprar, tô aqui Tá vendo o vídeo E... Eu saí desse jeito Muito acasalhado, gente Tô muito frio Mesmo look de sábado Que, né? Sou dessa E é isso, gente Daqui a pouco vou fazer janta Tem medo de terminar de chupar isso aqui, ó Beleza? E... Já que eu volto Bom, eu já jantei Não, a Maria vai mostrar só de longe, ó Aí eu fiz suco de beterraba com laranja Seu suco Ó, olha aqui Tiana vai mostrar o bigode, então, vai Abaixa, abaixa, ó Olha o bigode da Maria Suco de beterraba Ah, menina, ó, gente Acabou, ó Só tem isso aqui, ó Tá? Sem açúcar, povo E sabia que assim, ó Vou falar pra vocês Peraí, vou mostrar o que que nem comeu Peraí Ó Aqui brócolis Né? Aí Esse macarrão aqui, ó Eu nunca fiz ele aí Primeira vez, ó Aquele macarrão ninho, sabe? Uma delícia Aqui feijão Aqui carnão Carne de franga Minha esposa que fez, ó Uma delícia E, gente, sabia que no começo do suco de beterraba sem açúcar Me dava lança Porque assim A gente não é acostumada, né? Aí quando foi acostumado Hoje em dia Bebe de moleza, sabe? Sem açúcar Até prefiro assim É... Sem açúcar é uma delícia Faz aí na casa de vocês E é isso, agora eu vou escovar meu dente No ano e meio da carne de frango, ó Teve milho Maria, eu amo comer puro milho Aí vou guardar o brócolis, ó Tem que tampar isso aqui, né? É difícil tampar isso aqui Mas é isso, gente Beijos Fiquem com Deus Até mais Tchau